O meu já tá. Acabar no vento aí? Não, agora não. Ah não, olha aqui que veio, cara. Não era pra ter vindo tudo isso. Não tem como separar os itens, não? Quando vem? Não. Ah, vai tudo, vai soltar. Veio todas as carnes, todas as coisas, olha que desgrita. Aranha. Episódio 23. Matando... A Brody Winions, viu meu? Brody Winions. Tá no seu nome. Como que é o nome, Lucas? Ei, já é estacionado mal feito e é capaz de ficar pra trás. Não, é por causa do... Não, é por causa do... Não, é por causa do... E aí, o bicho vem cagar no altar. Vai falar que você não gosta também. Não, ele caga na minha cabeça direto. Não, brava é, cada um. É. Acho que tá bom assim, não tá? Uhum. Ah, tá. Peraí, 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 peraí. Assumir, adeus. Pra todo... Pra atacar. Ou então bota logo no... Agressivo, né? Não, deixa não dentro, deixa não dentro. Agressivo, você não pegou pra atacar aqui, antes dele te dar TP pra lá. Tô com medo. Tô com medo. Tô com medo. Mandei os três artefatos lá dentro, eu acendei a aranha. Pode ir? Pode ir. Eu tô com medo. Eu achei que seria de bom, mas eu tô com medo. O jogo também não tava feliz, eu tô com medo. Eu tô com medo. Os hacks tão todos dentro. Dá pra botar mal no dois hacks, cara. Dava mais uns três. Aqui que tá ganhado, né? Ah, pra tentar botar cinco e deixar, com o risco de deixar dois de fora. Sim, sim. Meu merda. Ai, que acabe o lago, meu Deus. Ele deu uma travada A areia tá vindo Você tá voando Tá voando Cheguei no chão Alguém me ajuda Eu tô matando a vida esquerda Eu tô matando a vida esquerda Eu vou dar uma corridinha aqui dessa batalha Os rex não estão me deixando bater na areia Alguém me ajuda aqui Alguém me ajuda Alguém me ajuda Tô indo Alguém me ajuda Estou me deixando Alguém me ajuda Vai 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 Vamos lá. A ver. Que no torcimos para que nada. vai correr vou sair vou dar um tempinho aqui vou meter um vai morder nessa aranha agora vou ter trazido aquele negócio vou passar a ir para o meu pedaço de carne nele o dione deve passar o bagado vai passar o bagado montando as pequenas vai montar o meu pedaço vai montar o meu pedaço wh 1 2 o o o Vai com ele, não vai. Assim que alama ficou Bem, então está em frente Um pouco mais do que o que está acontecendo Foi, só uma coisa estranha que é isso aqui, gama, elemento, bandeira de aranha, deixa eu ver se tem uma cabeça aqui, tem aí uma cabeça estranha, bem estranha, tem um rex aqui olha o g2, 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 eu tive que ajudar ele, o g2 deve estar nessa pegada aí, eu tive que estar aqui nele, o baby tá de boa, o baby tá cheio de boa, o g2 tá literal sendo só, o baby tá com 100, o g2, o não, o meu se deu bem nessa vez, e deu tp, tem tempo pra dar tp? 1 minuto, por isso que eu falei pra você correr no corpo da aranha, mas 1 minuto o cara precisa ver, é porque da outra vez deu, pra garantir, não, da outra vez é porque tu morreu e eu fechei o negócio, corre bim, corre, tô correndo, peraí que eu tô travado, então, meu jogo travou, vou tirar um por um daqui, peraí, peraí que meu jogo travou, 5 mil de vida, baby, tu tá aqui do meu lado, peraí, peraí, não, eu tô vendo vocês se mexendo, tá deu ré do Johnny, fez barulho, é, tá conseguindo, tu tá vendo mas não tá conseguindo se mexer? é, eu vou fechar o ar que abre de novo, vou esperar aqui, oi, enquanto isso, Bino, faz o g2 comer, porque ele tá só o foda rebelde, ele tá com 100 de vida, coitado, bota no Johnny pra comer, ele também tá só bosta, a gente tem que esperar um pouco aí pra sair, deixa eles chegarem pelo menos a mil de vida cada um, não, o Johnny tá com meio de 300 quase, já tá de boa, tem que cuidar dos g2 daqui, faltou uma pancada pra ele morrer, deixa eu entrar aí que óbvio, ah, a aranha veio pra bater nele e tem na frente, aí o baby tomou duas pancadas, a vida dele descer lá embaixo, ela ficou semana, da outra vez ela focou só em tu, da outra vez ela focou só em tu, só que dessa vez eu botei os bichos no agressivo, dá até uma subiu neutro aí, rapidão, E2 pegou nível, eu botei os bichos no agressivo, aí eles começaram a atacar, na hora que dava spawn nas pequenas eles pulavam em cima, eu botei um G2 pra me seguir, aí as aranhas batiam nas aranhas, eu fiquei no fundo, ela cospe a aranha pelo fundo, aí eu saí mordendo, sim sim, mordei, dá uma recuada, mordei no fundo pra falar uma perora bonita né, no fundo, na retaguarda, no cagatório, o cagatório, o Zé Del Brás, o Zé Del Brás, do Cagunal, Mundo da retaguarda, cago nao, Rapaz, Junior que tem menos life velho, É porque aquele negócio que eu te falei, a gente pegou ali no nível muito baixo, a gente pegou no nível 1, 2, alguma coisinha. olha mas também tem 300 e 3% de ataque porque eu botei muito em ataque olha a vida que o meu tem e o ataque que ele tem 6 mil de vida velho e o Luka tem 5 pontos eu sei que ele vai eu tô tudo em ataque ele vai bater mais que o meu tem 4356 vale 100 de ataque a mais olha o baby só que só tem 4100 de life o baby tá com 5 mil de life o Johnny só tem 4100 mortei oh Bruninho abre seu inventário e vê se tem elemento ai dentro não então tá de boa tu tem? não bandeira de ar bandeira de ar bandeira de ar em estrutura tu usou lá no vento 304% de dano ok o meu tá 280 o bracinho tem o dano de combate eu tô agora né foi meu tenho 356 o meu tenho 251 5 mil de life para ver o baby morrer tá maluco investir nele muito eu fiz um G2 um G2 ai comeu um monte de carne para tirar 5 mil de vida sim sim eu deu quase 2 mil já acho que se o baby morrer estaciona lá na saída daquele jeito que a gente estacionou na azul agora o do Bino os dois conseguiam o Bino depois o meu os dois conseguiam e depois o bruxinho então não sai daí não eu tô parado aqui eu tô mexendo nos dinossauros é o cara falou pra não sair ele já vem correndo atrás e com o dinossauro seguindo quase caiu no bairro acho que ele ta te seguindo não lagartixa eu segui no eu manda ele parar ele vai voltar não ele ta seguindo eu ta seguindo o baby que tava com quem você ta ligado que ele veio por aqui né ele caiu aqui só que ele conseguiu subir de volta eu tô ligado ué não vi não eu pensei que ele tava não seguindo mais não porque que era só lá dentro fica parado aí fica parado aí fica parado aí deixa os dois aqui vixi esse aqui ta só bosta também é que eu já sei lá é que eu já sei lá vocês querem levar meu meu dino junto com vocês e eu levar ataque? pode ser deixa que eu puxo aí deixa que eu puxo aí ah não leva esse aí e eu levo o baby não leva esse aí ta levando o g1 eu to levando o g1 e o g1 levo o lagartixa com você e o g2 dois peraí 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 deixa eu levar o lagartixa aí perto ele já já chama aqui ó peraí ele volta não volta não O Bruninho, sobe no arco e bota outra pra cima. Calma aí que eu tava trocando filha. Meu baby. Leva aí, né? Calma aí, não anda não. Oxê, até ele tá dando torpor, não sei porquê. É das aranhas ainda, não é não? O meu ainda tem também. Pera aí. Acho que foi cansado de me morder demais. Também. Mas era um aranha, né? Ei Bruninho, é pra hoje? Eu vou encerrar o vídeo por aqui. É só voltar pra casa, guardar os bichos. É top. Eu até esqueci.